Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma oração muito boa para amansar a pessoa amada, para essa pessoa ficar carinhosa, tratando você bem, se por acaso essa pessoa está ignorante com você, ou sendo mal educada, ou não respondendo as suas mensagens, entendeu? Serve para quem mora com um namorado, marido, é uma oração muito poderosa, as mulheres que gostam de mulheres, os homens que gostam de homens podem estar fazendo também, e é uma oração assim, você pode acender a vela dentro de casa também, só que realmente eu recomendo você fazer com fé e tranquilidade, porque não adianta nada você fazer as coisas e ficar correndo atrás da pessoa, e a pessoa fica com raiva de você, fica com raiva porque você está ali enchendo o saco, e porque você também não deixou dar o efeito da magia que tem que dar, quando você larga as coisas e deixam elas acontecerem, aí a pessoa começa a pensar em você, começa a ficar desesperada, começa a querer conversar com você, porque atua na questão psicológica da pessoa, que ela começa a ver que não tem mais você na mão, e também porque ela começa a ver que ela também não está sendo tudo isso para você, então ela começa a entrar em desesperir aí, que entra o efeito da simpatia, que é para deixar a pessoa ansiosa, desesperada, para essa pessoa começar a querer conversar com você, então é uma oração muito poderosa, ela é bem simples, não vi essa oração na internet ainda, e gostei bastante, já testamos aqui, né, tem o pessoal aqui que quer testar, a gente testa as simpatias com eles, e essa oração aqui foi muito boa, então quando você for começar a fazer a oração, você já acende uma vela branca, pode ser acima da cabeça, coloca num prato branco, né, acende a base embaixo e fixa essa vela, e pede, né, você vai pedir, você vai oferecer essa vela com fé, você vai oferecer para Santo Antônio e para a linha dos caboclos das matas, então você fala, ofereça essa vela a Santo Antônio e a linha dos caboclos das matas que venham realmente recorrer ao meu pedido, aí você vai começar a oração, que é bem babado, gostei muito dessa oração, você vai fazer essa oração três vezes ao dia, mas a vela você só vai acender na primeira vez que você fizer, tá certo? Então não tem problema, você pode fazer um dia três vezes, tá? Então você na primeira vez acende a vela, depois não precisa, você vai pegar e vai falar, Santo Antônio pequenino de pirata, amansador de todo o bicho do mato, amansai o coração de fulano de tal para o meu lado, fulano de tal com os meus olhos eu te vejo e com os meus pés eu te ato, debaixo do meu pé esquerdo te trago preso e amarrado, fulano de tal se tu estiveres comendo não comerás, se estiveres bebendo não beberás, se estiveres andando não andarás, se estiveres sentado não sentarás, se estiveres com outra ou com outro não ficarás, enquanto você não vier para os meus braços preso e acorrentado, eu não te deixarei em paz nem de dia nem de noite e nem no pino do meio dia, Santo Antônio pequenino de pirata, amansador de todo o bicho do mato, amansai o coração, a carne, os ossos, o miolo, a vontade e a natureza de fulano de tal para o meu lado, para que ele não tenha forças comigo, nem de noite nem de dia e nem no pino do meio dia, em seguida você vai fazer como eu vou explicar as orações, você vai rezar um creio em Deus Pai até a parte do morto e sepultado, só até essa parte, depois você vai rezar um salve rainha, só que só até a parte do nos mostrar Jesus, daí você para e você mentaliza essa pessoa amada, aí você vai fazer o seguinte, depois que você terminar, você vai oferecer, você vai falar eu ofereço essa oração aos caboclo das matas, aí você vai rezar um pai nosso, um creio em Deus Pai e um salve rainha, todos completos, então você só vai rezar até a metade no início e depois você vai rezar completo, como eu estou explicando, não tem erro, é uma oração que vai fazer a pessoa ficar carinhosa, pensando em você, né, e como é uma oração antiga, eu peço para vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, que precisa, porque o poder das orações ele é esse, né, por isso que vocês podem ver muitas correntes na internet, que as pessoas elas compartilham em forma de agradecimento, então, né, isso daqui também vai ajudar outras pessoas, né, e é isso pessoal, faça com fé, acenda a vela antes de fazer a oração, realmente reze mentalizando o que você quer, e é isso pessoal, obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.